E não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos sócios. E também curtir esse vídeo pra não precisar te xingar. Se você é um cara que tá com medo da vida, e por que estaria com medo da vida? Ué, já te dou uma razão, vai morrer. Pronto, já é um motivo. Mas não é, você ainda vai lá. Vai morrer seu filho. Vai morrer o gato Epaminondas. O gato Epaminondas vai morrer. Isso é motivo pra deixar qualquer um desesperado. É fluxo, é trânsito. Nevermore, diz o papagaio, o corvo de Edgar Allan Poe. Nevermore, 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 nevermore. Isso é desesperador. Então eu preciso puxar o freio de mão dessa burgaria. Mais ou menos como quem tá subindo o elevador do Play Center. E imaginando que aquela porra vai despencar de lá de cima. Eu quero descer, eu quero descer. É mais ou menos a necessidade. Eu preciso puxar o freio de mão. A verdade é um freio de mão. O mundo pode seguir seu fluxo, mas a verdade é essa. Pumba! É uma maneira de travar o fluxo do mundo. E aí eu me apego àquilo. Eu me apego àquilo. Aquilo me traz uma tranquilidade securitária. Sabe? Olha, isso aqui, disso eu tenho certeza. Veja o discurso da gente lá. De uma coisa eu tenho certeza. E quase sempre dito de maneira de peito aberto. Pau, 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 e blá, 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 blá. Pô, no esquema de Nietzsche já foi, já rodou, já não é mais. E aí... Quem analisa particularmente bem isso é a Viviane Mosé, no livro dela sobre Nietzsche e a linguagem. Então, a verdade é uma necessidade psicológica de brecar o fluxo. Então, o que Nietzsche dirá? Haverá aqueles que precisam de muletas metafísicas. Ou seja, diante do fluxo da vida, muletas metafísicas. Do tipo, dentro da caverna, fora da caverna. Do tipo, mundo sensível, mundo inteligível. Do tipo, penso, logo existo. Cógito, não sei. Muletas metafí, imperativo, categórico. Muletas metafísicas. Quer dizer, vai o fluxo, mas eu tô agarrado aqui na minha muleta. É uma muleta metafísica, ou seja, uma certeza que eu tenho pra me proteger do rio. Mais ou menos você agarrado no galho da árvore e a correnteza do rio passando. A vida é um trator. E você, desesperado, porque não acompanha, arruma uma muleta metafísica. Qualidade de vida é uma muleta metafísica. Porque, entende? Não é vida de qualidade. Se for vida de qualidade, é na vida. Cada hora num lugar. Qualidade de vida é o contrário. É uma forma reativa. Uma forma fraca. Isso aqui é Nietzsche. Interpretação de Nietzsche. De você pegar e dizer... Onde tem árvore é melhor. Então, aqui é qualidade de vida. Eu moro numa cidade de 30 mil habitantes. Onde não tem... Ar puro. Não tem ar puro, árvore, verde, passarinho, e não sei o que. E aí, o cara te apresentou um protocolo existencial. E aí, no mínimo... Sabe o que que é? Até hoje, eu não gosto de cidade pequena. Não gosto de como pensam as pessoas em cidade pequena. Não gosto de passarinho cantando. Não gosto de galinha de angola. Não gosto de ar puro. Não gosto de silêncio. Não gosto... Então, você percebeu? Agora, vida de qualidade, não. Primeiro, é cada um por si. Segundo, cada segundo é um segundo. Cada segundo é um segundo. Entende? Eu fiz uma vez essa provocação. A qualidade de vida é niilista nos olhares de Nietzsche. É um protocolo aplicável a qualquer um. Eu me lembro uma amiga oftalmologista, eu tenho muitos amigos oftalmologistas, uma amiga oftalmologista que falou, não, qualidade de vida, Serra do Cipó, Serra do Cipó, Norte Belo Horizonte, não sei o que, nós vamos... Eu pego você na ECA, eu dou na ECA, sexta-noite, sábado de manhãzinha, a gente tá lá. Só isso já me deu um nó na espinha, né? Porque, como é, quer dizer, vai levar a noite inteira dentro do carro. Ah, mas é uma caminhonete confortabilíssima, não sei o quê. Chega lá, já tinham me adiantado, tudo é muito rústico e tal, e eu entendi que rústico quer dizer ruim em russo. Vamos dizer... Eufemismo. E é em ucraniano, pra ficar mais dentro da minha... Ué, medonho, sabe quando você gira a torneira e a torneira gira junto, pela própria, né? O lençol é um papel de seda, o vaso, ele... Gira. É, ele não permanece sobre o vaso, ele tem vida própria. A tampa do vaso, eu digo, né? Tem vida própria. Então, e aí, chegamos finalmente na cachoeira. Ah, você foi no final. Ah, foi, mas... E eu ficava fazendo o quê? Foi, aí vai andando, 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 um sol desgraçado, um chapéu. Não, mas na hora que chegaram na cachoeira, é um negócio de outro mundo. Então, a temperatura fora era altíssima e na água era baixíssima e não sei o quê. E aí, quando eu conto essa história e dizendo que era um carnaval, era um feriado assim, e eu voltei antes, eu peguei uma carona, eu voltei antes, etc. Quando eu digo que isso não é, pra mim, apetecível, haverá tiranos de plantão, autoritários, né? Que querem fazer da sua alegria a alegria do mundo, né? Ditadores, mas... Quem é bom gosta de cachoeira gelada. E se você não gosta de cachoeira gelada... E ainda, eu me lembro lá, o guia pegou e falou... Ah, então volta pra Avenida Paulista. Eu peguei e falei... Opa! Mas é agora, meu amigo! É agora! Eu gosto é de trânsito, eu gosto é de buzina! Eu tenho direito, tanto quanto você tem direito de gostar de borrachudo, eu tenho direito de gostar de buzina! Então, eu penso que qualidade de vida é uma espécie de atualização charmosa, aplaudida, do quê? Do niilismo! Do niilismo tanto criticado por Nietzsche.